Música Neste momento, Deus, através desta emissura, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Música Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, é, seu profeta, é, é, é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. Música William Branda foi seu nome, e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Música Na vastidão do céu, na profundeza do mar, na beleza da flor, na criança a brincar, Música Eu procurei sondar, o que de maior existe, então eu descobri, meu Deus, só Teu amor. Então eu descobri, meu Deus, só Teu amor. Música Eu te agradeço, Senhor, Senhor, de todo o meu coração, louvar-te, ei, te exaltarei, por Teu amor. Música O céu, o mar, a flor, gotas de chuva cair, o passarinho cantor, loira criança sorrir. Música Tudo é beleza, eu sei, da criação do Senhor, porém, mais lindo, ó grande Deus, é Teu amor. Música Porém, mais lindo, ó grande Deus, é Teu amor, só o Teu grande amor, faz a minha alma cantar. Música Pois me salvaste, Senhor, ó que alegria sem par. Música Muito feliz irei, por toda a vida falar, da maravilha deste amor tão singular. Música Eu te agradeço, Senhor, de todo o meu coração, louvar-te, ei, te exaltarei, por Teu amor. Música Amor, 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 amor. Ouvintes preciosos, Nenhum pregador, nenhum pregador, deve pregar para agradar a todas as classes, de pessoas, tanto no sentido social, intelectual, financeiro, como no religioso. Música Isto por quê? A palavra evangelho significa boas novas. Boas novas de quê? De salvação. Quando Jesus fez aquela pergunta, o que aproveita o homem ganhar o mundo todo e vier perder a sua alma? Nós devemos constatar que a maior notícia, a melhor notícia, surpresa, que o homem poderia receber aqui na Terra, não seria ganhar sozinho o grande prêmio da nação, o maior prêmio do mundo, a maior fortuna do mundo? Não. Isso ainda não seria boas novas, porque o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? As suas riquezas, segundo o salmista, no salmo 49, por maior que fossem, suas riquezas, jamais poderiam resgatar as suas almas. Mas, disse São Pedro, que nós fomos resgatados, não com ouro e nem com prata, mas sim pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Daí então, a maior nova e a melhor notícia que um homem ou uma mulher pode receber é a da sua salvação. E quem pode lhe dar essa notícia? Quem pode levar estas boas novas? É o pregador. Embora, sabendo que, quem vai levar, quer dizer, quem vai introduzir estas boas novas, não apenas nos ouvidos e nas mentes dos pecadores, é o Espírito Santo. Porque se o Espírito de Deus usa a palavra do pregador para esse fim, então aquela mensagem se torna em umas boas novas de salvação, de redenção. Mas se o Espírito de Deus não usa, o que acontece? Aquilo pode soar como um enfado, como uma coisa terrível, indesejável, insuportável para aqueles ouvintes, para aquelas pessoas. Nós temos um quadro perfeito disto. Lá no Calvário foram postos, segundo as Escrituras, dois salteadores ao lado de Jesus Cristo. Uma à direita, outra à sua esquerda. Conforme todos conhecem o fato bíblico, um deles não viu em Jesus coisa alguma. Não pôde ver coisa alguma em Jesus Cristo. E começou a murmurar e blasfemar contra Jesus. Enquanto que o outro, tendo pecador, ladrão também, salteador, viu em Jesus Cristo, recebeu de Jesus Cristo, recebeu de Deus uma coisa totalmente diferente do outro. Vendo o mesmo quadro, ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso sempre sensibiliza o meu coração, a minha alma, o meu sentimento. Aquele homem vendo ali uma cena de um corpo acabado, derrotado. E viu ali nele um rei, enquanto o outro não viu coisa nenhuma. Se você é filho de Deus, então nos tira daqui. E ainda mais, sacerdotes, teólogos, não viram o que o ladrão viu. Então, uma mesma mensagem pode ser salvação para muitos e, no entanto, não fazer nada, nada, absolutamente nada, para outros muitos que estão ouvindo a mesma coisa. Depende de que, então? Da revelação do Espírito Santo. Nenhum legalismo, nenhuma lavagem de mente pode levar quem quer que seja aos céus, mas sim o Espírito de Deus e introduzir a palavra as boas novas para aquela alma. Porque a palavra de Deus é como a espada de dois gumes que penetra nas juntas e medulas. Essa expressão de São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 4, ela é apta para discernir os pensamentos, os corações. Então, o que se necessita é de uma mensagem revelada, para começar, uma mensagem verdadeira do Espírito Santo. Porque somente uma mensagem verdadeira do Espírito Santo pode ser revelada àqueles que hão de herdar a vida eterna, segundo as Escrituras. Agora, São Paulo, na segunda Carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz, Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ouvintes, aqui está a razão pela qual nenhum homem deve desejar um evangelho segundo a sua classe social, financeira e intelectual. Transporte-se em pensamento, em espírito, lá para Belém, quando Jesus nasceu. E veja onde você estaria. somente três homens revelados desceram, foram até onde estava o Filho de Deus. Os sacerdotes deviam saber disto, o sumo sacerdote devia saber daquilo, e o Herodes, com todo o seu poder, e todas as suas investigações, deveria saber onde estava o Rei dos Judeus, o Filho de Deus, mas não ficaram sabendo. daí a grande necessidade de todos os meus ouvintes entenderem que a pregação do Evangelho não pode vir como satisfação do nosso intelecto, sabedoria, sublimidade de palavras humanas, com linguagem cara, difícil. Não, 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 não faça isto por amor de suas almas. Seja quem for que esteja me ouvindo, tenha pena de si mesmo. Quando o homem tem dinheiro, tem posição, ele deve ter, na verdade, uma casa de conforto, um carro confortável, caso contrário, ele seria ter um avarento. Tudo isso está muito certo, mas quando ele pensasse em salvação, ele deveria receber a salvação segundo o plano de Deus. Olha por que que Jesus disse em São Mateus capítulo 11, a partir do verso 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque é assim que aprouve. Isso está escrito em São Mateus capítulo 11, verso 25 e 26. Será muito grande a decepção daqueles que querem um evangelho que vem de acordo com a sua classe social, com sua posição diante dos homens. Você deve descer lá. Você deve cair do seu pedestal, do seu cavalo. Você deve descer dessa árvore, Isaquiel. Jesus disse, Desce, Isaquiel. Eu quero enxergar contigo na tua casa. Agora, aquilo era um desprezo muito grande diante da sociedade. O Nazareno, o Galileu, comendo com o homem de posição dentro da sua casa. Mas para ele era salvação. Hoje entrou a salvação nesta casa. Mas o que tem isto a ver com o assunto da cara descoberta refletindo como espelho a glória do Senhor? Estamos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Aqui vem a necessidade da revelação. O mundo tem sentido necessidade de interpretação. Quando deveria sentir necessidade da revelação? Paulo concluiu o capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios com o versículo 18, o qual nós estamos citando, depois de dizer assim, começando o verso 13. E não somos como Moisés que punham um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Está se referindo aos judeus. Foi posto um véu para não verem que estava ali o Messias. Mas quando se converterem, isso se refere aos 144 mil judeus. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Eles verão que Jesus Cristo é de fato o Messias. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós com cara descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, estamos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Eu digo agora, pergunto pelos meus ouvintes, o véu foi posto somente diante dos judeus? Está vendo a estar somente nos olhos dos judeus? Não. Caso contrário, o Apocalipse seria um livro exclusivo para os judeus. Mas não é. A palavra Apocalipse, e quer dizer também revelação, significa tirando o véu. E desde que o Apocalipse não é exclusivamente para os judeus, é também para nós, os gentios, então é necessário que seja tirado um véu dos nossos olhos, para que possamos com cara descoberta, não com aquele Evangelho, com cara descoberta, refletirmos como um espelho a glória do Senhor. Isso por quê? Somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Não há coisa mais clara do que isso. Isso me converte mais. Isso para mim é uma glória a mais, meus ouvintes. Ah, é verdade. Apocalipse, então, quer dizer revelação, tirando o véu? Sim, perfeitamente. E ainda mais, não se refere somente, não é exclusivo para os judeus? Não. Encontra-se? Muito bem. Você veja, do primeiro capítulo até o final do capítulo 3, se refere a sete eras da igreja. Gentílica. Logo entra o intervalo. Capítulo 4, capítulo 5, vem logo o capítulo 6, de Apocalipse, que já entra para os sete selos. Até o quarto selo, está se referindo à igreja. Não resta dúvida. Mas logo, o quinto, o sexto selo, se é exclusivamente com os judeus. Está bem, há partes que são exclusivas para os judeus, mas outras para nós. E desde que é revelação, é tirando o véu, então, tem que ser tirado um véu, véu dogmático, véu denominacional dos nossos olhos, para que possamos, com cara descoberta, refletirmos como um espelho a glória do Senhor, o evangelho do Senhor. Paulo disse, não me envergonho do evangelho de Cristo, não o evangelho segundo a minha classe social, mas o evangelho do Senhor. É Jesus na manjedoura. Ah, você também é um deles. A tua fala te denuncia. Ah, é, Pedro negou, mas logo ele deu a sua vida. Logo, ele deu a sua vida por aquilo que ele creu, refletiu aquele evangelho em sua vida. Todos os apóstolos, toda a igreja refletiu o evangelho de Cristo. Amados, uma coisa chama a outra e o tempo não nos permite ir adiante. Mas resta-nos apenas um apelo. Isso depende de pararmos, de orarmos e de sentirmos a necessidade de ser tirado o véu dos nossos olhos para vermos na Bíblia um profeta para nós, para vermos o batismo verdadeiro, a posição da mulher, a conduta e a posição do homem. É necessário que seja tirado o véu, porque caso contrário à escritura, é aquilo que não passa de letra, 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 letra e cada coisa tem que ser interpretada segundo a condição social das pessoas. Às vezes eu penso que estou fracassando da minha estrada com a cruz pesada ferindo os meus sonhos penso em desistir tal qual vendaval problemas amados vão me assolando e às vezes chorando eu falo pra Deus é demais pra mim prostrado em meu leito coração em pranto grande desespero imploro e clama meu Deus verdadeiro então ouço Cristo me dizer assim filho filho não não se preocupe a sua vitória vem breve eu irei te buscar pra morar comigo em Jerusalém saibas que eu venci o mundo pra um dia te ofertar um paraíso de gozo onde jamais tu irás chorar tendo a certeza que Cristo é comigo não perco a fé nem mesmo no auge da dificuldade eu estou de pé embora às vezes a flecha do mal acerta meu peito pegando de cheio mas Deus me socorre antes de cair quando o inimigo pensa que vai ver minha queda meu fim Jesus me socorre e luta por mim cheio de vitórias eu volto a sorrir filho não se preocupe a tua vitória vem breve eu irei te buscar pra morar comigo em Jerusalém saibas que eu venci o mundo pra um dia te ofertar um paraíso de consul onde jamais tu irás chorar filho não não se preocupe a tua vitória vem breve eu irei te buscar pra morar comigo em Jerusalém saibas que eu venci o mundo pra um dia te ofertar um paraíso de consul onde jamais tu irás chorar um paraíso de consul onde jamais tu irás chorar eu quero estar a sós com Cristo em comunhão sentir sua paz pois enche a alma de alegria e traz prazer que satisfaz eu quero estar a sós com Cristo pois sua paz é sem igual conforto traz a alma aflita e segurança contra o mal a love am Eu quero Eu quero estar a sós com Cristo E ouvir sua voz Não temerei a vida aqui Eu quero estar a sós com Cristo Pois sua paz é sem igual Conforto traz a alma aflita E segurança contra o mal Eu quero estar a sós com Cristo Pois sua paz é sem igual Eu quero estar a sós com Cristo Eu quero estar a sós com Cristo Eu quero estar a sós com Cristo